Mec é a maltinha daqui com vocês é o Pais Asfalto, sejam muito bem vindos a mais uma live E a última live do ano E aí eu saí E aí eu saí E aí eu saí E aí eu tô ligado E aí eu tô ligado E aí Mano E aí bro esquece Eu tenho que ligar ao Joel Tô ligado ao Joel Oh filho, põe 10 e aí Ah mano, não mas já Porque é 9 Porque ele é estúpido Ah, acho que vai acontecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí É claro Ah mano, eu já não beijo mano Já nem metes mais Ah mano, eu já não beijo mano Já nem metes mais Já nem metes mais Pica Pra ver mano Eu vi a Mancos a jogar Amanhã já é um beijo mano Já nem metes pica não é Já nem metes pica Já nem metes pica Que era dar de pica a ti mano Isso era de antigamente ganhávamos tudo mano Era grande rivalidade agora Agora Sabes que é mano O que é? Feliz Navidad? Sim, sou eu. Maltinha, siga ai o canal. Fim, traz-me a tua conta. Maltinha, siga-me o canal, que é o canal é ultimulador. Tu ano, já por acaso é. E zague ai o like se acha boa pessoal. Dá-me a malpinta ou não? Maltinha... Pinta! Dá o que há? Diz? Não estou a ouvir. Oh, oh, vamos fazer o seguinte. Hum, se conseguires. Rosarix para os amigos. Oh, Rodrigues, então, conseguires. Tá-se, Orucão? Não estou a dizer a tua conta do Insta. Não estou a dizer a tua conta do Insta. Estou a dizer a do Clash of Planets. Vai pedir aos amigos do irmão. Não estou a dizer a tua conta do Clash of Planets. Não. Eu jogo isso. Agora não jogas. Então dá-me um pouco, por favor. Presente. Diogo Pinto. Oh, eu nem estou a ver a mãe nem morrer. Nem nada. Na casa em frente à tua. Espera aí. Já estou a ver. Já estou a ver. Ei, anda lá. Tu dá uma tua conta. Uhum. O gajo tinha uma SMG. Eu tinha uma... A capa. Dá uma tua conta, Anta Pinto. Oh, António, estás bem, mano. Tu estás bom. Traz. 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 Cães. Não. Tu és bom, rapaz. Tu és bom. Eu não me acredito, mano. O gajo é muito mau, mano. O gajo está em cima. Em cima. Não. Que gajo burro. Oh, esse gajo matou-me, cão. Anda. Isso, isso. M4 na mão. M4 na mão. M4 na mão. Que M4, mano? Vai assim, meu. Tem confusão. Tenho uma SMG. Mano. Calma-se, rapaz. Não. Quem está fora não racha leio. António, até agora eu não vejo nada, mano. Não vejo nada o quê? 5 subscritos. 3 subscritos. Mano, ninguém deve ter 3 subscritos. Tá 1. M1. M1. Por favor. Olha. Isso que eu te amo. Quero te dizer. Ele já é escrito. Já? Pronto. Ele já está. Ele já era. João Santos. Tu não és. Não. Tu és burro. Vai morrer. Queijo burro. Ah, mãe. Queijo burro, mano. Vai lá ao pingo de fogo, mano. Ih? Que é só mais. Olha. Ai está. Não,inei. E nao. É só mais isso. Olha. Eu quero mais ai só saiu pego ainda. Sabe o que eu existo. Tem mesmo topa. Minha terra e isso é uma pampa. É? Mas existe a minha terra. Mas existe a minha terra. É? Eu tambem acho que isso é uma pump Oh Pinto vai ver a minha live ta muito escura Ai ele ta todo legal Quem? António Mendes é quem reina António Mendes é quem reina Nem estás a fazê-lo, eu agora ganhá-lo Então o que é, é Face Asphalt Fez... Ei mano, não estás a fazê-lo Mas tem que terá uma vez, eu tenho que clicar em iniciar Face Asphalt mano, podes ir lá? Ai eu já estou no Face Asphalt, está tudo preto Mano, como é está tudo preto se aqui está a dizer que estão em live Oh eu estou aqui mano, menos fora, ora Silva Oh Silva, deixei o likezão rico E o seu se faz favor Mano, Face... Como eu tenho um nome, como tenho um nome forte Obviamente não tenho coisas Ah mãe, que gancho burro Meu Youtube mano Já não faço na Twitch Esse Rei Filho, obrigado, eu sei Não, afetite dois O ali Doniiinating,I não vens jogar... Não, olha a Silva vamos jogar mano Isso aí Vamos deixar outro... Um like Deixar outro like se achar boa tamém Também... É só através de um clique É gratuito, não se paga, depois de 1 de janeiro, mano já se vai pagar. Não percebeste, não percebeste Alpinho, artigo 13, não sei mas só segui a entrar em 1 de janeiro, não sei, este pinto mano, jesus, está de mal a pior, vocês, oh silva vem jogar, bora saltatas juntas, amigas forever, amigas forever, siremos todas amigas forever. Oh pinto, já subscreveste o canal? Tu também, e é gratuito, o click, prenda da nova, isso mesmo, estamos com 5 soos maltinha, 4 views, oh 4 views mano, anda oh silva, anda mano, mano deixa de jogar Black Ops e vem jogar conosco, vai vai, está com uma sorte, o Pinho já foi, Pimba vai-te partir isso, WTF Zé, que nube Zé, amiga, água, pode saltatas juntas, nós vamos ser todas amigas forever. Olha, piscinas, olha o Silva, anda-se, silva, cinco views mano, brigadão pessoal. Mano mas eu vou jogar depois com o António Olha o Silva já vem e aqui eu não consigo Vamos ter ready, ele já vem É meu cão este Jonas Oh Jonas, eu dei seu apelo bi rápido Mas por causa da lagra... Eu sei, ele está a falar aqui na live rapaz Seis pessoal, pessoal, deem like, deem... Subscrevam o canal se acham ouro Dizem na dropa, Avon, eu já morri várias vezes mano Achas mais um animal, Tafa Está a abrir o foro, estás bem? És o rei filho Não és o rei, oh Jonas, percebe uma coisa Não és o rei filho, que és um isqueiro filho É que és um isqueiro filho, não és o rei filho Percebe uma coisa rapaz Que falta de cultura, pfff Queres um isqueiro filho? Come on Está morto Está morto Está morto Está morto peuvents Não há bulde Amexá Daqui desta eu vou jogar416 Com o vicio máter Com o vicio Vou jogar um compo, pois bem, se ainda tiver tempo. Já disse que ia para a minha madrinha, rico. 47, 48, 49, Mano posso contar, obrigado, está sem live rapaz. 48, 49, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, tem 56 Winch, bem pudro. Já vem rapaziada. Show alguma noção. É para eu jogar, Rodrigo? É para eu jogar. É para eu jogar. É para eu jogar. E eu chamo Tony, para os amigos. Pinho, 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 pinho. Pinho, 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 pinho. Ah, vc tem, pinho, pinho, pinho. A marca, pinho, pinho. Ah, pinho, pinho. Calma, eu já venho. Tá, eu já vou mandar. Queres ir, ô Silva? Bota a fazer isso. Aquela ceninha, bota. Caga. Caga. Ó Pinho, vem tu também. Vem tu também. Eu já te vou mandar. Criativo, é grande cena isto. Eu já venho. Eu já venho. Ora, já cheguei, ora. Já cheguei ao nível 8. Tipo, toca o glider, mais nada. Ora, o que é que é para fazer? Eu não me percebi. Já vai perceber, não é Freddy? Nós ensinamos-te lá. Um bote, também? Mano, e para mim? Estás a plantar para mim. Eu sei. Tchau. 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 Mano, eu fui ontem no Mar Shopping e aparecia lá. Onde é Mar Shopping? Comprei. Tchau. 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 Agora já está. Na casa. Onde é que é para entrar? Onde é que está, Jonas? Vem aqui para o meio. Aqui, aqui, aqui. Já sei, aqui, aqui. Está a carregar-te, está a carregar, é tipo percurso, é tipo percurso, ai ao filho, ai ao filho, Mano eu estou com 975, ai ao filho, olha ele entrou, vamos, É para entrar em qual, é para entrar em qual, onde diz, não vamos começar a jogo, são eles não nos ouve, Entra só, Entra o voo, é aqui, 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 Oh Pinho, já respawn, ele está aqui na ilha, Oh Pinho, entra-se, já está, Olha o código, olha o código, olha o código, oh meu Deus, Oh Mano, É para começar o jogo, é para começar o jogo, Não, tu me entras, não, tu me entras logo, ou me entras no quadrado, Para visitar uma ilha, ou para visitar uma ilha compartilhada, insira um código, Oh Mano, entra só, chaval estúpido, Fulgurze, Fulgurze, tu é chenar mano, é só entrar zé, Fulgurze, vai lá tentar, o gerativo ajudar, Bo, esse gacho é chenar, E entra zé, olha, Isso está para destruir, olha a anelada Ah mãe Ah tá bem, já entrei Ah Ah Não partes nada Não partes nada Não Estás Resurgir Resurgir Mano, resurgir E depois anda para aqui Depois anda para o Coiso Grande Tipo Coiso Grande É tranquilo Oh Pinho anda lá Zé Não sabe resurgir rapaz Mano, resurgis Zé Já estou ok Anda, entra aqui no buraco, no buraco No grande, no grande No grande, neste aqui, me mostreitinho Isso, isso, isso Agora passa por aqui por cima Aqui, por cima deste Bora, olha, vou começar a jogo Calma, 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 calma O que é que tem que fazer? Eu vou ver o que é que tem que fazer Mano Ah, só te manda a chamada para o Grande Fiche, estás? Está-se Oh António, anda para o Grande Fiche Calma 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 Zé Mas não, mano, calma Mas vamos conseguir falar uns com os outros ou não? Não Não Ora, tu anda, oh Pinho Tu anda para o Discord, eu acho falta Mestre gás no Discord Mano, eu não tenho Zé Discord Tu tens Discord? Oh Silva Mano, queres que fale pelo Messager? Nós temos Discord Messager, Skype Eu não preciso saber Tens Skype Ora, eu e Jonas vamos falar porque tu e Jonas estamos no grupo da PS4 Discord, mano Sim, eu vou até o PS4 Ou seja E Dani, então também me mete na cena da PS4 No grupo da PS4 Eu falo como eu sou no grupo da PS4 Ah, está bem, está bem E tu és PS4 Ah, eu também és PS4, é? Aí, oh mano O Silva Começa os jogos, Zé Olha, eu já morri O que é que faço? Tem que retorger Não, agora, olha Oh Pinho Eu não sei se tu é teu amigo na play Oh, eu estou a partir disto, mano Eu estou a partir disto Sim Oh mano, eu não sei Oh mano, eu não partiu, vamos ter que sair disto Oh mano, f*** Olha, que nojo, mano Eu não partiu que tu partiste Um Kitsch Oh mano Parti estas niggas Eu não sei se eu estamos juntos Eu já estou a partir Eu vou surgir ou vou ver Se tiver alguma coisa a partir Já nós vamos ter que sair disto E voltar a entrar E tá mano Tá a partir A primeira A primeira É que tipo Eu cheguei aqui e não dá para construir, mano Eu não quis coisar Mano, eu sei mano Mas eu não queria ressurgir, oh estúpido Oh mano, ele partiu Oh mano, ele partiu o mais importante Jonas, vamos ter que sair da partida, mano É que nojo Oh Pinho Vai Não sabe o que eu fiz E sua cabra Não sabe o que eu fiz e sua cabra Piscinas 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 Mano, estás com o micro Mudo Piscinas Ah mano, estás com o micro Mudo Sei Eu sei Eu vou aqui agora, pingulgas A ensinar amigo Não Não dá Mano, agora a sério, vamos Espera aí Espera aí, eu olho-me a dar pela play Pino, eu falo com o micro Não, vamos começar o jogo agora, estúpido Vai começar então? Não, ainda não, espera Pingo Não partem nada, por favor Não vou partir Eu já venho rápido Pingo, o que é que está? Oh Pingo, olha vou-te mandar, acho que és este Já mandei, vei se recebeste Quando aceitares a ver Gani Bonito 6 Mas será que é bonito? Calma sim, rapaz E tu? Já aceitei Ok, vou te adicionar ao grupo E vou começar o jogo Oh Jonas Eu falo ao Rosales no Discord E ele está na casa Era isso que eu ia dizer Pingulgas23, vou te adicionar ao grupo Eu ia começar o jogo agora Olha, vou mudar o pochete Vou mudar o pochete Já está, já está, eu vou te adicionar com ele Vou te adicionar o Pingunga primeiro Dizendo onde é que ele está Vou mudar o pochete Era, estou adicionado Já está, já te convidei para o Urubo Pingo Já está Já Já Começa Madrugada para a cama Ol Naila Vou pôr no Fear Vamos ver Olha, ali é o final, não é? Ali em cima Onde tem aquela coisa Acho que temos uma pessoa que está a ir ficar E o que é que está a ir ficar? Vamos ver Não é só uma pessoa que está a ir ficar. Estúpidos botes. Por que é que ele está aqui? Também. Para quieto, Jonas. Olha aí. Só estou a vestir as calças. Eu estou a usar aqui, estúpido. Prontos, mano. Olha outro. Não está a esperar. Pensei que tem piada, o cão. Oh, bui. Olha cá, oh, bui. Não, vai se matar a parte dele. Não, vai se matar a parte dele. Não guarda. Olha, eu vou te apanhar. Não sei se sabe disso. Não, vai se matar a parte dele. Olha, vou sair. Vamos lá, Jarnesh. Jarnesh, Jarnesh. No! não que cão diz-se ao seu para o pingo eu não posso ouvir o pingo sou agrava não eu não posso ouvir esse não eu não posso ouvir o pingo que você vai Ah que cão Zé, está no primeiro ainda Tem que saltar no primeiro e logo aqui pode sair e abrir o glider Já sei Oh Jonas, abre o glider para ir para ir Oh não dá Zé Pera espera, ui, que chata, muito ui Já abriu o bar aqui Isso Olha Jonas Eu também quero ir para o... Não, mas é para isso não, poderias faltar uma chamada comigo mano Mãe, estou à espera do pinho Minha amor, olha, então ensina-se o voo Se eu morrer para aqui por isso é tranquilo Não, 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 toca aqui, toca Já toquei, já toquei Já toquei Diz a se eu vou para coisar o pinho Diz a se eu vou para coisar o pinho Diz a se eu vou para coisar o pinho Então Zé não está a dar Ok Sai, 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 sai SAI NÃO Já estou a ir Sabes que eu saia fazer até ao Ao quinto Acho que é até ao quinto Acho que é até ao quinto Acho que é até ao quinto Ah Espera por mim Espera por mim Oh Jones Oh bugou-me Bugou-me Oh Zé Eu não consegui chegar Pô puta que saí Porquê Mano Estou com 600 de ping Ei Ah mãe Isto é ganciana Ah Pois é Já estou com um 20 de ping E tal Se tiver Mano Faz como nós estivemos a fazer Tu viste Eu sei como é que tu faz Mano Estou com um 20 de ping Como é que isto não funciona Toma Natura Para desculpa Com cela Com York A Não Não Estás a... Estás a ter que estar a fazer esta ch** Oh Mano Eu não consigo ver mais eu Oh Mano Tens que meter o glitch Que é o... O glider Na... Até... Aquela... Oh Mano Ve como nós fizemos Zé Nós fizemos O que fizemos? Olha sei lá mano, comprou uma coisa nova Oh Gucci game bro Ahn? Conseguiu! Vamos gandapinho, gandapinho Ele conseguiu Tens que abrir o glider Já para o coiso Tens que abrir o glider já para o coiso Tens que abrir o glider 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 Diz ai Não queres falar pro messenger? Aqui deves pagar Eu não quero Não então Oh Jonas vai ensinar como é que se faz o segundo nível Ahn Pois Estou agora a passar o segundo Ainda estas a passar o segundo Anda Olha Tu saltas Tens que saltar Tens que saltar logo para o coiso Apague esta ceninha alta Salta para ai Salta para o bouncer Direto Abre o coiso E salta Espera ai O cara O cara O cara O cara Tens que ir por ai E depois saltas logo para o bouncer Sim Não Vê Vê Não é que é o próximo 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 Oh mãe Já ninguém consegue ir para ai agora Porque renascamos sempre de outra forma Porque renascamos já no terceiro nível Oh mãe Eu não sei como é que se faz Não é que eu mesmo não Mano, tens de ir para ai zé Mano, vai direto até ao bouncer, onde tem uma coluna Tens de ir direto Vai aperto paraquedas rápido É É E depois tens calma Para o bouncer, para o grande Onde tem uma coluna Não tens uma torre grande Prontos, vais para ai onde tem o bouncer Oh Jonas, estás aonde? Já passaste 4 E agora estou agora no 4 Estás Hã? Estou no 3 Ah, que cão zé E agora, sobes para ai para cima e não vais para lado nenhum Ah, ai ó mano, se ninguém estiver ai a explicar vai ser bem difícil É, pois dá, é possível, é possível, é possível É possível, é possível Não sei, acho que temos de perder a senha Mostra de dizer a senha Hã? Mano Mano, se tivesse um... 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 Discordo zé Mano, primeiro tiras o gelo I Já sei Já disse que agora Sobes isso Sobes isso Sobe no bouncer Ah, estou perto Sim Já tomei E depois? Depois, tens que ir para aquedas até a primeira ceninha. Aquela de meter. Aquela ceninha. Aquelas coisas. Paus. Oh Jonas, ninguém o consegue ir ajudar, mano. Ninguém o consegue ir ajudar. Cedeia. Oh Pinho. E eu estou agora num 5, mano. Eu e só estamos num 5. Mano, e não consegues ajudar? Olha, não vai ao meu negócio ajudar. Chama-se Danis. Despeito que eu é muito bom. Oh Jonas, diz ao seu pai ir ajudar. Mano, eu já vi nenhum gajo ajudar. Oh dois, olha vai aí um gajo ajudar-te. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. Olha, olha olha. Olha, olha eu só posso conseguir ajudar. Mano, que nojo de és. Isto é shit. Não olha olha, olha vê-se. Vê. 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 Vê a sua! Vê. Vê a sua! Vê. Vê a sua! Vê. Ahn? Tô no 3 Tô no 3 Estou Ai mano quase já ao final Que cão E eles estão no 5 Hã? Eu acho que a zona não dá impossível Onde está a mentira As a mentira Sabes que ele já sabia Ele estava a brincar Não é ele Não é outro Acho que é o PT Window Quem o está a ajudar É Cainho Pinto A Jonas Quem é que o está a ajudar O PT Window Ou o Dany Qualquer coisa É o Dany Qualquer coisa Oh Pinho É o Dany 07 qualquer coisa Está-te a ajudar Mano eu não Agora eu estava com um único tipo Vê como é que ele faz E depois faz a mesma coisa Mano isto é boa legado Anda-se Que nois mano Eu passo por cima Eu passo pelas coisas Olha Eu estou na trepa Ok O que? Oh Pinho fala por Messenger Z Mano é melhor para mim Porque assim eu entro no computador com o Messenger E assim eu gosto de estar Com menos um fone Ah ia sei Não tens aí um Dany 07 2 Qualquer coisa Já foi Que nois mano Oh Jonas Diz ao seu pai Mandar um Um Z Vai ajudá-lo Não Ah mano eu ia conseguir Ah mãe Olha manda outra vez o outro Dany Que ele está mandando jogar Eu não conheço a última parte Oh Dany Oh 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 Jonas manda ouvir Manda o outro Estás a ouvir? Olha oh Dany Estás incrível Manda o Dany 07 qualquer coisa Olha eu vou estar no nível 4 Mas estou no antes Mano como é que está no nível 4 Se eu ainda estou no nível 3 e não o vi Mano eu só não consigo é depois ir Tem que olhar numa shit Mas eu não sei Não sei com o quê Vocês estão em qual? Anda 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 mano Que nois Que isto me mete Que nois mano Estás no entorno Estás no entorno Estás no entorno Sei lá Estás no entorno 5 ou 6 3 Vais Vais Anda Vem Isso mesmo agora Anda Zé isto não abre paraquedas Ai eu não me acredito mano Que sorte Não sabe que eu existo Cabra Porquê que eu não me segue Ah Anda Anda Ai oh mãe O que é que é isopim? Estou quase mano Isto é bem irritante O chão da trepa Anda Andas é WTF mano Que não vou fazer Mano, é que este é fácil, eu sou o boss que não consegue passar e este mano Fonix Estás em qual? Eu Não, é isto Mano, isto é shit mano, que nojo Mano, isto não abre logo paraquedas mano, que ridículo A primeira não, ainda demorei mano, foi ontem que eu fiz isso Foi isso Foi, eu vi um com o Silva e ele mostrou-me isto Ah não Eu não passei, eu tive tipo a experimentar mano, cheguei ao 5 mano, esquece lá isso Esquece lá isso mano, estás em qual Jonas? Diz Estás em qual? No 5 Mano, isto é muito difícil, o 5 não é? Não, o 6 Há técnicas mano Olha, basta uma Wanda 3 Oh mano, vai ajudar o Pinho, alguém que vai ajudar o Pinho Zé Fogo Vamoos 4 Ai, o 4 é muito difícil Zé, anda a alta velocidade Ah, não consegui mano, que sorte Oh, oh Jonas Mano, parece alguém para ir te ajudar o Pinho Zé, fogo Ah mano, é tão como é que o Pt Window voltou para trás por mim Ou o Zani e eu outro, o Zani Ah mano, já fui outra vez Mas você nem está na pica, mas vão me vier a nos ajudar Olha, já não dá para ajudar mano Então já não dá para regressar E vai passar tudo no Lobo Zé Vamos, 5 Não Então Está aqui outro gaste de aumentar no 5 Oh Jonas, anda me ajudar no 5 Anda me ajudar no 5 Oh Jonas Como é que tu fizeste este? Tem que vir para aqui Mano, olha, é fácil comigo, já é só que fiz a pancura É Chega ao outro mano Mano, eu nunca saí deste É, mas é mais fácil de viver este Não, não é Mano, se isto não é fácil, então não seja Esse gaste está a tentar logo direto Zé Olha Como é que tu fazes? Eu tenho que ser Fizeste? Tenta vir a me ajudar Zé Tenta vir a me ajudar Ai, que sor... Oh mano, não me apetece só o ping Oh mano, eu vou dar a coisa que a gente não vai passar Mano, eu apetece mexer isto? Eu apetece-me coisar? Oh mano, tu chegaste até onde? Sim Sim Ele vai ao canal de gelo, anda para a queda e chega ao bouncer Ao bouncer Deve ser para a queda e vais para a saída Mas tu já dá algum outro mano Poderes ser um perna melhor Ai mano, eu não consigo Zé Oh Jonas, o teu amigo Zé Oh, o... 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 o gajo estava aqui é O... o... o gajo estava aqui é O... o gajo estava aqui é Onde é que o gajo está? E ele também tem uns 5 Olha como é que eu passo Passo direto Como é que tu passaste Calma Guga Como é que tu passaste Passaste direto Oh Pi Oh Jonas passaste direto 5 mano Fogo Zé Eu aqui ia pedir te ajuda Zé Vai para o Bouncer e depois abre-se o paraquedas Ai que se Mano já ninguém pode ir Mano que noios Zé Oh Jonas oh mano como é que eu passo estes Zé Ajuda mano Estás a ouvir oh Jonas Como é que eu passo este Ajuda-me a passar este mano Ajuda-me a passar este mano Mano O problema é que vocês já conhecem isto mano E fazem bugs Oh mano isto é o problema Zé Depois eu não sei como chegar Para que é que eu estou estúpido Mano eu vou matar o gajo Isso vai agora solta para aí Não Sim eu sei mas depois é difícil mano Chegar àquelas Aquelas que deslizam Olha Estás-me a ver Estás-me a ver olha Jonas Anda para a coisa Anda para a coisa Anda para a entrada Para a entrada Para tu me ver Olha Mano Fogo Zé que noio Fogo Zé que noio Mãe Fogo Zé que noio Fogo Zé que noio Ajuda-me a ver Mãe Mas estou indo Fogo Zé que noio Fogo Zé que noio Mãe Fogo Zé que noio Olha, eu vim para o solvores. Hein? Eu vim para o solvores. Olha, ajuda-me nesta, Jonas. Ajuda-me nesta. Já estou aqui. Olha para aqui. Vês, não dá. Vou fazer o parkour normal. Isso, isso. Isso. Agora salta, dá um pequeno salto. Isso. Agora salta para ali, abre o paraquedas e salta para ali. Onde tem aqueles dois. Isso. Salta e abre o paraquedas. Não, mano. Não é que sim, poxa. Ok, agora. Daí do de trás, para salta para esse a frente. E abre o paraquedas. Não de trás, de trás. Assim, não vais ter altura. Isso. Daí, daí, daí. Pa, aquele azul. Sim. Olha, estou a ver, estou a ver. O que é isso? Hum. Isso. Agora salta as peças de pirâmides. Hum. Agora soltas. Subo. E agora soltas para a outra e abre o paraquedas. E depois champazinha. E depois champazinha. Pois. E depois chegas aqui. Solta as peças, solta as peças e tal. Sem glitch, sem... Com o paraquedas. Ok. Ah, que cão, mano. Estava quase. Não, é. Não, é. Isso é impossível, mano. Como é que vocês passam? Tu passaste-te direto? É, olha, eu passei agora na primeira vez. Direto? Mas passaste direto ou pelos obstáculos? Eu sei pelos obstáculos. Hum. Eu acho que o direto não dá. Ele anda perto, mas cara. Então, como é que vocês fazem? Ah, não sei, mano. Eu acho que o exemplo é o que vocês fazem, eu vou pegar, mas cara. Eu pensei que as peças do que vocês fazem. Como é que vocês fazem? Eu espero que vocês fazem coisas. Eu não sei se você tem a pensar. Eu não sei se você. Eu não sei se alguém está falando do que vocês fazem. Já estou farto porque são dois trepes. Olha só está a começar direto do spawn até a primeira ceninha. Ahn? Se você faz um quadro desde o spawn dá para passar para ali, eu faço a ceninha preta. É o que eu faço? Oh. Ah ok, dali para... mas eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Mas não dá, Dani, não dá. Não dá nada, Dani, não dá. Olha. Vê as horas, Jonas. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Mano, eu fiz assim, mano. Eu também. Oh, mãe, não sei que trepes o céu. Não dá para. Não dá para. Não dá para. Ok. Tantão de�장ar quando ele precisa. Isso. Vai. É para este Olha-me para isto, mano Já, eu vou à esquerda e podes virar para a direita Já, 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 já Óbvio não dá esta cheat, mano Mas não dá assim Fiz por milagre, mano Jonas, Jonas, Jonas Prontos mano, que noios mano Esta cheat não ativa logo, mano Fonix Não! Não está lá dentro Não está lá dentro Ô Silva, eu estava atrás de ti Tá? Eu estava atrás de ti Não, 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 não Eu não fui longe de ti Mas estava me acompanhando Olha, aqui não vai à frente Não, 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 não Tipo... Não, não, não Tipo... Tu vais à frente e eu vou atrás de ti Tipo, o anjo Vai, 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 vai Depois faço Não é mais fácil para mim E depois eu agacho Então faço assim Também não dá Ah, eu tenho também Não dá mano O Silva, como é que passou? O Silva, como é que passou? Calma aí Calma aí que eu estou agora numa situação Tu vim atrás de ti, senhor Estou só elevada aqui na UR O Silva Eu vou lá O Silva Diz, amigos O que é que ias? Estavas a dizer Espera aí Dá falta-me Sim, o que é que ias me dizer? Não, tu é que ias dizer qualquer chute Isso vai Isso Salta Mano, o 5 é o dos mais fáceis. Não é, mano. É que é, mano. Para ti pode ser a mano. É que é muito fácil. Olha lá a minha pessoa. É, agora, agora. Não, olha. Obvias, mano. Não, sai da frente. Johnny, Johnny. O que é, mano? O que é, mano? Tem já, tipo, 5 coisinhos. Já morreu. Tipo, eu sei quando eu morro. Desamente bem aquela cena de já sabes quando morras. Porque faz muito a frente. Tempo, tipo, 1. Tempo, tipo, o que é isso? É o que é isso? Tempo, cara. Tempo. É isso? É isso. Ei, mano, eu vou matar este Tannis aí A trepa de baixo e não se vê as duas O que é mano? Isso é tão ridiculo Pessoal deixem o like na live De fazer isso por vocês Por entretenimento É o Andrei É o Andrei O Andrei está a ajudar Andrei É impossível É impossível Mano procura aí no youtube Façam qualquer coisa Quem é Red Knight Oh o gancho passou Oh Oh O gancho passou Wtf O gancho passou direto Mano Wtf Oh Oh O gancho passou direto O gancho passou direto O Red Ice Wtf 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 I I I I I I I Acho que foi o Alves, ou o caraças, conseguiu Mano Como é que o gajo conseguiu Zé? Oh Jonas, diz-me para meter no Youtube. Como é que se faz? Jonas Como é que se... Diz, como é que eu estou a fazer? Eu morri! Que carma! Não lase, não lase, não lase! Ok, vem Ok, vem Mano, o André, ele tem apenas para meter a cabeça, eu menudo a boca Entrar a cabeça de mas E aí está na boca O que? O que é que eu estou a fazer? Eu nem sei quando eu quero Eu também estou mostrando as catapultas Seja lá vai vai É o André Cassa alguém morre Eu uso o do bumbum Ali você está morrendo no braço Você está bem pronto Você vai usar um corpo Eu estou perdendo a ferro Sim E vamos Siga O que é que eu quero? O que é que eu estou indo a fazer? Eu estou indo a jogar Não vamos se encontrar Quem? Mano, parem de me espancar mano, diz alguém para parar de espancar Para! Ai mano, dizem eles para parar de espancar mano Fogo agachados mano Creio que é o dano Ficou 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 Mano, estamos aqui há uma hora Ficou Ai, cobra Buscara Buscara Enquanto Buscara 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 eu não sou Jonas eu vou te perguntar oh Jonas disse eles para parar oh Jonas disse eles para parar não quero isso mas por isso oh Jonas O que é que acabou? Mano, olhe aí! Não, não me acredito. Eu vou olhar o focinho, zé. Mano, ele está abusado, zé. Mano, podes parar de ser estúpido e te matar? Fogo, gajo. Que chato, mano. Fonix. Não, 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 caga. Agora fazemos início, não é? Por isso, mano, se me deixares fazer, fazes igual. Se parar de matar, zé, gajo chato. Não, eu. Ah, mano, é mesmo um cabrão este gajo, zé. Quem é que restaurou a ilha? Foi o Nesco, mas não conhece. É que anda pelha de estúpido. Mano, vou... Cabrão, zé. Que é? Siga, siga pessoal. Vamos. Oh, o Miguel já foi, mano. Bem feita. Cão. É aquela de 5 euros. Não! Ai, oh mano, agora é tudo a passar, zé. Ha, 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 ha! Uly, look... Ô, tá mudando, tô mudando... Tá mudando, tá mudando. Então, eu fio o r�� avalto. Tog... ... Vamos, já passei, estou no 3, Jonas. Ah não, estou a morrer, ainda estou no 2, eu só estou no escuro. É de 5 horas. É de 5 horas. É de 5 horas É tudo certo. Seles, seeles, seeles! Olha, olha! Contrava-me! Contrava-te! Estou nao trech! 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 Eu nao! Acho que nao! Ah nao, cão! Não! Com eles mano, criativo! Aquela ceninha! Olha vai a minha live! Eu pinto! Não! Fui eu! Feita! Fui eu! Fui eu! Feita! Não! Ei meu Moise! Estou nao trech! Depois espera por mim no 5! Estás a ouvir? Depois... Depois espera por mim! Mano isto não está a... Mano! Se pode poder recuperar o paraquedas! É que nós temos que passar isto de recuperar o paraquedas! Mas pronto! Tem-se rei! Tem-se rei rapaz! Eu sei que não vou paraquedas! Mano! Mesmo assim é dificil! Ah! Posso passar a primeira! Mano! Tanto tempo para ressurgir esta x***! Mano! Mano! Eu vou matar este cão Zé! Eu vou matar este gajo! Mano! Mano! Desenvolve lá! Chega que ele vai levar! Mano! Já me está a irritar Zé! Mano! Disse aquele que... Para parar mano! Já me estou a passar filho! Fogo Zé! Porém, não! Espera por mim! Espera por mim! Estamos a 5! 3! Espera por mim Jonas! Ah! Mano! Quando não há pena! Quando não posso! Tá bom! Se não tem nada! Não! Mano! Eu pela sua biografia! Mano! Agora fai com outra! Tem que Sarrião! Então mano, isto é cheio de muita azar mano Fonix, que nojo mano Tu no 3 Tá... Estás mesmo estúpido Antone Era que a gente fosse a cara mano Espera por mim mano Fonix É, olha, olha... Mano, esse... Mano, eu não consigo passar com estes cromos, zé Estes agachados mano Estes estão sempre a... A incomodar mano Não, é nível 7 Estes vão ajudar o que não? Estes vão fazer aquele parkour Para que tenham aquilo Anda Anda, zé cai nisso mano Que raissa é Ah, então o seu? Como é que é esse? Não 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 Eu não sei, por que não é? É que ele vai para além, é que é sempre, é com os lábios Eles estão a ver sobre a neve, vão para subir o carro Não é nada, homem Se você está na Liga e está em Portugal Eles colocam sempre os guardas dos supertantes Para dar oportunidade Você vai ter que ver com os quatro anos Oh, homem, não precisa ajudar esse ar Que ainda ajudava bem Ah Há um comando Eu tinha uns FPS encravados no presente Então, comando para aumentar os limites Que ainda não é? Olha, vi as suas jogadoras Um, outro, outro Um, outro, outro Um, 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 outro Um 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 Manny Um Eu não me acredito Mano eu vou partir qualquer coisa Mano eu vou Ai o que é mano Estás lá para voar São António cala-te Fogos Mano já me estão passando Mano eu vou usar grande vez Mano o maior valor da minha vida vai ser para partir desta shit toda Mano eu vou usar mano O que é o teu bloco Um streamer Mano eu vou usar Mano eu vou usar o meu bloco Não vou usar o meu bloco António eu estou a 480 Vamos Na raça Jesus 490 500 Estamos a ver Agora já vituou Teste Teste 3 2 520, já não se mata a distância 520 orienta Era um troi que estava a 6 Eu estou pensando, essa é a 540 Mas sim, mas finalmente passou a 6 Eu não acredito, não, eu vou matar alguém Eu vou matar alguém Eu vou matar alguém Eu vou matar alguém Vai ser hoje Já me estou a passar ao Jonas Quem coisou Quem coisou Olha, 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 olha Fazer uma genius E se nós todos saíssemos E entrássemos em cada um em privado E fazermos sozinhos ou quem quiséssemos E já está muito em piada Estamos a fazer o E-Bang e de repente Alguém acaba, mano Mano, é estúpidos, o que é que tu queres Mano, acho que vou jogar 6 Agora Que é o teu compo Não, não, olha Eu vou dizer o que quero fazer Se você quer fazer com o Silva Vou competir o Eno e com o Andrei E comigo Estás bem, venha a dar Não, pelo menos que saem de fazer deste jeito, mano E que não acabam os jogos Ah Ah Não, não sei, olha Hoje a senhora eu vou fazer Está bem mano Ficou bem chato Eu disse que ia ser esse Cala-te Zé Estás da chamada, mano Se não queres ouvir Ninguém te manda estás aqui, mano Vai tu no privado Trola-te, mano Tu é que pensas que és a um gajo, Zé Já estás a chato, mano Fogo, Zé Já estás a chato, mano Amém O que é a moqueta? Ah mano, peito ele não conseguiu Sim, outra vez Now we go Um dos doces Um dos separou Um dos novos 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 Eu acho que é fácil falar Então mano, isso irrita Nós dois Já Se a conversa fosse contigo Você poderia dizer essas gêneras Ei Olha, quem acabar o jogo é mesmo gay Mas é tão gay Eu não acho que é um animal Mano, se eu fosse uma opção Só uma opção, a dizer assim Meter o criativo privado Era tão inscrito, não era? Mano, pode entrar e violar os dois Violar? Mano, vou passar já para oito Jonas, eu estou a cagama Olha, eu já dei multa toda a gente Oh Jonas Sim Vou passar para oito Sabes que oito é esse? É? É oito mano Sim Vou comprar já uma a capa Olha, sabes Olha, se Rodrigo, sabes que oito é o mais difícil de todos Mesmo que passas para oito, não vai sair lá Oh mano, já para trás não vai chegar lá Diz mano, o telefone que sei Diz O que acontece? O que é aqui? É tolpeira Por que é que eu a colo a este? Não vou te atacar à vontade Por que é? Por que não quero o jogo? Isto já vai ficar fácil Mano, são estúpidos O que é que tu queres? Ah mano, pronto E este O que é que tu queres? Como que tu chamas? Ah Ah O que é que tu a ficar Quem é o azul? Está aqui à frente Então mano Diz Foi ele mano Foi o do Boa Vista? O Boa Vista? Foi ele ou o Jonas? Do Boa Vista não do Boa Vista Quem? O Pinho Vamos ver Mano, perguntas ai, eu já estou a passar mano Mano, vamos um privado, não sei Olha, eu já ia no 7 e já ia no 6 Mano, isto não esta a dar, sei Siga o Boa Vista Mano, já vou para o 9 Já vou para o 9 Se eu tiver a fazer alguém acabar, eu juro que saio Saio e vou criar uma partida privada e vou conviar as coisas que eu quero E aí, jogamos o show E aí, matei o nosso Mano, diz o teu amigo paparazé Fogo Olha mano É chubb Eu entrei mano Entrei com tu filho Matei o Vragi Pensava que não Sabe Quando acabar Quando tens de plantar a bomba Que não traguem os dentes É pouco Não traguem os dentes Agora vem Não Dois Dois Arca Calm Carvalho Oh Jonas thirty So close As нам ٹ Mas... Tu não Oh Claro que você não pegaste tudo, não é? Foi não, mano! Isso é uma irrita Eu ganho a torna Eu estou a respeitar do da caixa do Zon Sareita Eu estou a respeitar Olha Olha Eu vou criar um Olha, eu vou criar um Como assim não tenho aqui Olha, eu vou criar agora E quem for finge Não faço a risco Não, não, eu agora Acredito, não é Por exemplo Eu acho que é legal Onde Ele vai criar um Tem? Há um Olha aí o Jonas O que era? Foi o seu? Que chato! Eu não sei o seu que vai lá A melhor que ele Não com certeza! Eu já sei há tanto tempo! Olha, eu vendo a bala já me enfalco os xingados Mano, boas opulas E aí volta a scratch, fica a scratch O Joraux, no Joraux E aí no Joraux vai caramba E aí, como é o melhor mano? E aí, que porra E aí, eu já sei que é Tás que é? Ó eu tenho de ver, sempre a mim Oh mano, já sabia que era no short Não olha, eu já... Tu mataste um no short Não tem outro Eu já... Eu já entrei no clube Ele estava no mapa Não estava nada Não apareces no mapa Só apareces quando se dão atitivos Quando há os outros não aparecem Ok, então eu... Então eu, o Silva O André e o Petelino E fazer os mares tá-se bem Também acha... Olha, mete a parte privada O André Ou quem é o Miguel Querem roxar? Olha, eu vou desligar Rodrigo Tchau Vou achar um roxar Vou pôr uma smoke e lá nos mix Anda Fiquem bem Até a próxima... Peace Tchau